Mas ela é toda, toda E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Solteira de cadeirinha E tudo que ela faz das invejosas e lida Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele diz que não te quer Que vacacinho tu é, é mentira Tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa, deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra E tá em outra Mas quem pensou que ela tava Depressiva em casar Só porque o namorado Terminou com ela Ela só pensava em chorar Porque errado você tá E a partir desse momento A cena é toda, a cena é toda Ela foi pra noite e perdeu a linha Banqueira de carteirinha E tudo que ela faz a se beijosa imita Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa Deixa nós de boca aberta Mas ela é toda Toda, toda Toda, toda Toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Toda, toda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda Toda, ela é toda Toda, toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda Toda, ela é toda Toda, toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra MC pequeno, MC menor E Lucas louco